Saímos dessa pequena ilha, o Japão, fomos até os Estados Unidos, na terra do Tio Santos, país das oportunidades, e porta para muitos imigrantes. Nossa aventura começou na Flórida. Essa é a cara de Miami Beach, praia, sol, diversão e muita gente. É tudo pra mim, é como eu tô, eu vou lá, 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 eu vou lá. Enquanto alguns se divertem, outros trabalham. Persistir e correr atrás do sonho, também faz parte da vida dessa galera. É uma realização, você vê, você está pegando passo e aprendendo um pouquinho mais do Brasil. No meio de tanta gravação, ainda sobrou um tempinho pra... Cafézinho, meio-dia e 40, aqui no Japão, agora deve ser, sei lá, 11, 1, 2 da manhã. Esses são apenas alguns, os personagens da nossa temporada na Flórida. Coradeira, no fundo da sala, sonhando e me dando o discípulo da filha. Coradeira, no fundo da sala, eu vou lá, 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 eu vou lá. O programa gera mais diretamente da Flórida. Jorizinho veio pra cá pra apresentar o Talento Brasil. São dois dias de evento. Um é o Fashion Show e o outro é um concurso de calores. Ou seja, uma reunião de sonhos num só lugar. E tudo isso tá acontecendo ali, ó. No Ramada Plaza. E você aí de casa é o meu convidado de honra. Se bora! Como é que é viver aqui nos Estados Unidos? Ah, é muito bom. Eu amo viver aqui, mas o Brasil pra mim tá no coração. É difícil? É difícil porque a gente é imigrante, mas tem um lado positivo nisso porque a gente é brasileira. Então a gente tem aquela energia de dentro, entendeu? A gente é feliz no Marry What. Qual que é a expectativa pro desfile? Expectativa não tem nada pra falar. É tudo surpreso. Ninguém sabe. Mas se Deus quiser, todo mundo vai dar bem. Mas a gente sabe que mesmo querendo ir embora daqui agora, porque a gente tá cansada, a gente vai sentir falta disso quando a gente chegar lá em casa. Rapaz, tá achando que é só a mulherada que se maquia aqui e a rapaziada também? E aí, brother, firmeza? Tranquilo? Qual que é o seu nome? Kleber. Kleber, veio de onde do Brasil? Vim de Vitória, Espírito Santo. Quanto tempo aqui já nos Estados Unidos? Faz 12 anos já que eu tô aqui. Sente saudades lá do Brasil ou não? Muita, muita. Mas às vezes a gente vai lá pra matar a saudade, né? Que é demais. Então... Ó, abre agora um pouquinho aqui, câmera, só pra trocar uma ideia. Conversei com um montão de brasileiros antes de começar o evento e a maioria deles, assim, não sentem vontade nenhuma de voltar e viver no Brasil. Você sente vontade de voltar e viver no Brasil ou não? Ah, rapaz, acho que é difícil a gente acostumar lá de novo, né? Como eu vim pra cá, eu era muito novo, entendeu? Então, você acaba acostumando com a vida aqui. Então, fica difícil você voltar lá pra acostumar lá. Eu vim pra cá, eu tinha 15 anos. Minutos antes de começar o evento, é impossível esconder a ansiedade. O nosso querido Johnny Sasaki foi um dos apresentadores do Talento Brasil. Acompanhados da top model Camila Brandt. Juntos apresentaram a categoria Fashion e Música. E olha só que essa galera aprontou. Foram dois dias de muita agitação em Miami. Acompanhado de gente bonita e talentosa. O primeiro dia foi dedicado às beldades brasileiras na passarela. Os meninos e as meninas fizeram bonito. E foram alvo dos flashes e holofotes. O Talento Brasil é uma das maiores vitrines da comunidade brasileira nos Estados Unidos. Cardão, fala um pouquinho. Quanto tempo de preparação, quantas etapas rodou os Estados Unidos e também o Canadá? Olha, a gente, pra preparar o evento, ele leva oito meses. Ele começa com a fase de inscrição por volta do mês de maio. Começam as etapas em julho. Aí a gente vai em Sierra, Costa Oeste, São Francisco, Los Angeles, passa por Utah, passa por Texas, blá, blá, blá. Enfim, esse ano que foi um ano de crise, um ano de muita dificuldade. Nós, em anos até de hoje, já chegamos a fazer 26 etapas. Esse ano tivemos apenas 19, apenas 19, sendo uma no Canadá. E a gente conseguiu realmente um grupo de talentos muito interessante. Vocês vão acompanhar essa matéria exclusiva. E conseguimos trazer o Johnny do Japão pra apresentar o Talento Brasil. Porque a gente quer também levar, ver se é possível levar essa ideia pra comunidade brasileira aí, do Oriente, do Japão, que é essa comunidade tão querida e que é composta de seus fãs, né? O que que pode mudar na vida do vencedor? Olha, todo o talento, toda a competição, é como se diz. Não é o evento em si que faz de você uma estrela. Mas ele é uma janela. E às vezes é uma porta. Porque se você não se expõe, se você não tem a oportunidade de apresentar o que você sabe fazer, o potencial que você pode desenvolver, ninguém vai nunca lhe ver, vai nunca descobrir. Os concursos, os eventos desse tipo, são janelas, são grandes feiras de exposição. O que é que pode acontecer? Por exemplo, no fashion que você está apresentando aqui, só no júri tem oito caça-talentos de agência de modelos. Obviamente que pode ser que nenhum dos modelos aqui impressione eles, e pode ser que vários impressionem. Nós temos uma história de que muitos artistas saem daqui. Alguns já são até artistas, mas ainda não estão com a carreira estabelecida e não há restrição. Eles podem vir aqui, aparecer e mostrar seu talento para alguém. Aquela é alguém muito especial. É aquela história. Você precisa de sorte, precisa de talento, mas precisa estar no lugar certo, na hora certa. E o talento Brasil, para muita gente, tem sido o lugar certo, na hora certa. Um evento desse tamanho não é feito da noite para o dia. Por trás do espetáculo sempre há um maestro. O diretor artístico Caio Castro que o diga. O cara não parou um segundo sequer. Ele ajudou na decoração do evento, criou as coreografias, e ainda foi figurinista das modelos. Haja fôlego! Chegamos aqui, nove horas da manhã, agora são quase onze horas da noite, e esse cara não parou, está três dias preparando esse evento, assim, direto, virando noite. Virando. Rapaz, como é que foi hoje para você realizar e ajudar essas meninas a sonharem um pouco mais? Olha, eu acho que você falou a palavra certa, eu acho que talento Brasil é uma forma de esperança, é uma luz do fim do túnel, porque o pessoal aqui já trabalha, está fora da pátria, vem para cá, trabalha em coisas que não tem nada a ver com esse tipo de evento, com o tipo de moda. E as garotas e os jogadores que estavam ali, justamente, hoje foi o dia que eles realizaram o sonho de estar em uma passarela, de ser bem vestido, bem maquiado, então, eu acho que é muito gratificante, não importa se eu trabalho quatro dias ou entre daqui seis horas da manhã, eu acho que, no final, a gratificação de ver o espetáculo que a gente viu no palco, é enorme, é enorme. O talento Brasil é isso, o talento Brasil é esperança. E olha, uma coisa, eu não vou deixar mais ele ir para o Japão, porque ele é sensacional, eu vou, todo ano você tem que estar presente no talento Brasil, principalmente no PES. Tá certo, cara, e olha, simpatia de pessoa, gente, do bem mesmo, não estou falando porque ele está aqui, o cara é do bem mesmo, gente fina, cara, e tal em tudo, parabéns. E um abraço que você está aí no Japão. Valeu, obrigado. A roqueira Andréa Morim foi uma das homenageadas da noite, e se emocionou ao falar da sua cidade. O talento Brasil trouxe gente de longe, Japão, Brasil e Canadá. Não foram só os modelos que brilharam, a galera também soltou a voz. E pôde mostrar um pouco das habilidades musicais e artísticas. Tudo isso logo após o nosso intervalo comercial. Não saia daí!